METROBURG ATUALMENTE Cuidado! Um minuto até o impacto do meteoro! Cuidado! Procurem abrigo! Um minuto até o impacto do meteoro! Nenhum super-herói vai salvar a gente! Eu acho que tem que ser mais de um. Eu acho que... Neles! Thunderman se apresentando para o dever. Que bom que viram a gente. Né? A gente tá parado aqui há três minutos. Beleza, força T! Os meteoros estão chegando! Falem seus nomes e se espalhem! Por que temos que falar nossos nomes? Vai ficar ótimo quando sair nas notícias. Thunderman! Electress! Laser Girl! Kid Quick! Thunder Baby! Posso ver um novo nome? Thunder Girl! E... Qual era o meu nome irado? Max, lata de lixo flamejante! E Max, lata de lixo flamejante! Beleza, gente! Já que somos os capitães, a Phoebe e eu vamos ficar com a primeira onda. Esperem pelas nossas ordens! Estão vendo! Você não parou pra tirar uma selfie! Eu sei exatamente quanto tempo eu tenho até... Meteoro! O próximo é meu! É mais um Nora! Eu sei! Eu tenho olhos! Olhos de laser! Fica atrás de mim, Koi! Se prepara para o choque e rosto espacial! Se prepara para o choque, Park! Gostei dessa! Eu sei, né? Eu acabei pensando nisso na hora! O grandão tá chegando! O que é um perímetro? Você sabe aqueles cones que mantêm as pessoas afastadas? Ah, tá, tá, tá. Pode deixar. Se prepara, pai! Você consegue! Bem-vindo à Terra! Segura esse soco! É isso aí, gente! Vamos pra casa! Max, você não devia estar... Está na frente da luz, Billy! Sabe? Max, é melhor você... Eu tô culpado, Nora! Bora sair daqui e não falar nada pra ele? Ah, com certeza! Vocês podiam ter me avisado! O Retorno dos Thundermans Versão Brasileira Bluebird Que dia incrível! A gente deixou o mundo mais seguro e não é sempre sobre isso! E aí, tropa do Max? Essa é a live de hoje! Foi mal, tinha tanta coisa aqui... Phoebe! Fiquem aí ligados e não se esqueçam de apertar o coraçãozinho, hein? Eu aperto o coraçãozinho! Assistente Força T! Gerando novo telefone. Minha vez de apertar! Billy, é a mesma foto. A gente não vive mais uma vida dupla. Eu sei disso! Por que você não me contou? E aí, pessoal? Quem tá animado pra Noite em Família? É, eu tô! Foi Noite em Família! Parece legal! Mal posso esperar, gente! Só precisa revisar algumas coisas rapidinho! Revisar por quê? Agora! Não dá pra esperar, Phoebe! A gente não tem uma Noite em Família desde que vocês colocaram a gente na Força T! Gente, vai ser rápido! Eu prometo! Só tem... 27 coisas! Tá bom! É... Nora, tenta ricochetear os seus raios lasers pra dar mais potência! Tipo assim? Beleza Noite em Família! Vou começar com um Thunder Chili! Eu pego o álbum de fotos! E eu pego o jogo de tabuleiro! Que legal! A revisão foi ótima! E eu pego o álbum de fotos! E eu pego o álbum de fotos! Obrigado! E eu pego o álbum de fotos! O que é isso?